Teu olhar me conquistou, sou louco com o teu amor, eu te quero mais Meu sorriso me encanta, desse jeito me balança, eu quero é mais Vem, sou louco por ti, tô querendo sair pra curtir Vem, sou louco por ti, tô querendo sair pra curtir Deixa não me rolar, você me deu bola, agora tá querendo cair fora Deixa não me rolar, você me deu bola, agora tá querendo o que? Deixa não me rolar, você me deu bola, agora tá querendo cair fora Deixa não me rolar, você me deu bola, agora tá querendo o que? E vamos tomar cerveja com Coca-Cola Será? Depois da meia-noite a gente deita e rola E vamos tomar cerveja com Coca-Cola Depois da meia-noite a gente deita e rola Vem, se não me rolar, você me deu bola, agora tá querendo cair fora Vem, se não me rolar, você me deu bola, agora tá querendo o que? Vem, se não me rolar, você me deu bola Agora tá querendo o que? Vem, se não me rolar, você me deu bola Agora tá querendo o que? Júnior Samples, o mural dos teclados E vamos tomar cerveja com Coca-Cola Depois da meia-noite a gente deita e roda E vamos tomar cerveja com Coca-Cola Depois da meia-noite a gente deita e roda Vê se não me rola, você me deu bola Agora tá querendo caipona Vê se não me rola, você me deu bola Agora tá querendo o quê? Vê se não me rola, você me deu bola Agora tá querendo caipona Vê se não me rola, você me deu bola Agora tá querendo o quê? Júnior Samples ao vivo As mina viram, os mano morra, a galera se agita quando a minha banda toca As mina viram, os mano morra, a galera se agita quando a minha banda toca Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver Vê se faz o coradinho, faz o coradinho, faz o coradinho, faz o coradinho, essa banda é boa Eu me rola, deixa o coradinho, que é boa, a galera se agita quando a minha banda toca As meninas viram, os manos volam, a cara é o gatinho, quando as filhas bando é só Quer ver? Quer ver? Quer ver? Vamos lá! Eu disse quase o paradinho, quase o paradinho, quase o paradinho, essa banda é boa Faz o paradinho, quase o paradinho, quase o paradinho, essa banda é boa Pode o paradinho, quase o paradinho, quase o paradinho, quase o paradinho, essa banda é boa Faz o paradinho, quase o paradinho, quase o paradinho, essa banda é boa É a Juscelia e Maia Produção A minha patroa tem que abraça e aquele beijo todo especial Alô, vagado fundaru, tudo chegando Júnior Samples, o mural dos teclados 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 Vem comigo que eu vou te ensinar Júnior Samples, o mural dos teclados 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 E eu vou te ensinar, a pinça das gatinhas que chegou para brincar Me bate palma duas vezes só para jantar E com a mão do Joel e pode rebolar Me bate palma, me mexe a budinha, faz manivela Me bate palma, me mexe a budinha, bate palma, me mexe a budinha E calça o grito Traz cerveja aqui pro cantor, meu amigo Aqui tá bonivai, com o rodinho desse faz manivela E é sucesso, voa Agora eu sei, 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 agora eu sei E todo meu amor a você se entreguei Se eu lhe dei, 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 eu lhe dei Todo meu coração a você se entreguei Não me faça mais sofrer, eu quero você Jamais pensei em te perder, eu amo você Agora eu sei, 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 agora eu sei E todo meu amor a você se entreguei Sim, eu lhe dei, 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 sim, eu lhe dei Um abraço especial à loja Ponto da Parabólica em Monte Alegre Pará É Júnior Samples Aqui no Sítio Abreu, Terra Preta Alô Daniel, traz com a cerveja gelada agora aqui, parceiro Mais sucesso chegou E é mais sucesso chegando assim, ó Oh, 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 oh Eu vou levar você pros Estados Unidos Eu sonhei com você num lugar tão lindo Eu sou brasileiro, eu sou nortista Sou latino-americano, da boca do Amazonas E é só desabante de serbaixão Sou um aventureiro, um galipeiro do sertão Como é que é? E é só desabante de serbaixão Sou um aventureiro, um galipeiro do sertão É Júnior Samprins, Alguim Vasco pra você! E essa daqui vai tocar na caixinha de som Lá do navio com o Ricardo, terra preta! Júnior Samprins, o mural dos teclados Juscel e Maia Produções É Júnior Samprins, rola! O nosso romance nunca vai acabar Começou num beijo, sobre a luz ou no ar Mentirou o pé e o chão me pegou Eu flutuei no teu amor Luz da folhada, teus olhos me seco Papela me seco No corpo me entrego A mente como fogo Feita pela neve Me seco com teu sabor Sei que o moderno é verão, é inverno A toda a galera tá em Seara, no Puxaru Aquele abraço Como tira, respira e o amor Nós somos um mundo Eterno amor E nós somos um eterno amor E o que? E o destino revelou um dia Eterno, eterno, eterno amor E nós somos um eterno amor E o destino revelou um dia Eterno, eterno O nosso romance nunca vai acabar Começou num beijo, sobre a luz ou no ar E me tirou o pé e o chão me pegou Eu flutuei no teu sabor Luz da folhada, teus olhos me seco Teus pernas me laçam Teu corpo me entrego A mente como fogo Feita pela neve Me seco com teu sabor Luz da folhada, teus olhos me seco Alô galera, tá enceada Do Cussarô, Monchalé e Pará Quebra, somos um mundo Eterno amor Nós somos um eterno amor E dia 15 vai ser inauguração Da areia da viciada Eterno amor Dia 15 de fevereiro de 2020 Grande inauguração da sede da areia E enceada no Cussarô Eterno, eterno Fala meu parceiro Antônio José e Dona Marta Silen Dançando aí Júnior Samples O Mural dos Teclados Júnior Samples Júnior Samples Júnior Samples Obrigado.